Muito boa tarde. Muito boa tarde. Gostaríamos de agradecer a vossa presença. Vamos dar início a cerimônia de abertura da exposição O MIMACAU e o Poder dos Lúmeros, organizada pela Fundação Rui Cunha. A exposição O MIMACAU e o Poder dos Lúmeros é uma oportunidade para poder revisitar momentos e lugares da terra Onde a artista, Patícia Mousinho, viveu durante nove anos e que marcaram uma parte relevante dos seus trabalhos artísticos. Para darmos início a esta cerimônia, gostaríamos de convidar a artista, Patícia Mousinho, para nos dar uma breve palavra. Muito obrigada. Antes de mais, não posso deixar de referir a pessoa que tornou isto tudo possível, este sonho possível, que é o Dr. Rui Cunha. Foi a pessoa que me proporcionou, que me convidou para trazer esta exposição. Esta exposição é muito especial, como sabe, eu já lhe disse, é muito especial porque eu passei aqui anos mágicos da minha vida, com a minha família. E Macau, para mim, é a minha terra do coração. Eu nasci em Portugal, mas, de facto, Macau é a terra onde eu aprendi como é que se lida com várias culturas, como é que se vive, como é que se experiencia e como é que transmitimos de uns para os outros aquilo que temos de diferente da minha cultura portuguesa, da minha cultura goesa, das minhas experiências. E, portanto, aprendi aqui muito. E esta exposição é muito especial por isso. Portanto, não posso deixar de lhe agradecer muitíssimo por esta alegria enorme que é partilhar estes momentos que foram tão importantes da minha vida. E estes números, este poder dos números, que são os oitos e os novos, e que, de facto, também ficaram como os meus números, os meus números da sorte. Portanto, muito obrigada. Também muito obrigada a todas as pessoas que vieram, a todas as individualidades que estiveram presentes e que estão presentes hoje. E muito obrigada aos meus amigos e à minha família e à amigos especiais que estão cá, que fazem parte da minha história, do Colégio Dom Bosco, amigos dos meus tios, os meus queridos tios que estão cá hoje, a minha tia Teresa, o meu tio António. Portanto, são pessoas que fazem deste momento um momento muito especial para mim. E acho que, enfim, o resto, espero que vocês gostem dos quadros, espero que descubram alguns pormenores. Porque isto são pinturas e são quadros e desenhos que funcionam por camadas. Ou seja, é um bocadinho como todos nós. Nós somos cebolas, não é? Funcionamos por camadas. E os meus trabalhos são isso mesmo. Se têm várias camadas, temos ali, por exemplo, um senhor que passeia o seu pássaro ou a sua gaiola, porque o pássaro está livre no seu ombro e aquilo que ele quer apanhar são oitos e novos, que são os números da sorte. Portanto, há aqui muito para descobrir e eu espero que façam esta viagem com tanto prazer, como me deu a mim fazê-la. Muito obrigada. Obrigada, senhora Patícia Mocinho. Agora, gostaríamos de convidar os nossos ilustres convidados para procederem à cerimônia da Cota de Fita. Presidenta substituta do Conselho de Administração do Fundo de Indústrias Culturais do Governo de Raiam, doutora Gilme Lai. Chancelera do Consulado de Portugal, em Macau, doutora Manuel Ricardo da Silva. Coordenadora da Creative Macau, doutora Lucia Lemus. Presidenta da Fundação Rui Cunha, doutor Rui Cunha. Vice-Presidente da Fundação Rui Cunha, doutor Rui Péto Cunha. E atista, senhora Patícia Mocinho. Um, dois, três. A exposição do meu mercado e o poder dos números está, assim, oficialmente, inaugurada. Agradecemos mais uma vez a todos pela sua presença. Aplausos. 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 dos desenhos sim, posso eu não sei o que é que dá mais jeito então por exemplo aqui neste temos a lâmpada do gênio a lâmpada do gênio todos nós queremos fregar a lâmpada do gênio para pedir desejos e o que é que eu me lembrei? pensei que nesta altura o que é que eu queria enquanto criança ou enquanto adolescente queria o conforto da casa está ali a minha casa e depois Macau era o que? para mim era a terra de magia para os que lá viveram para mim foi sempre e continua a ser e depois aqui tens a porta que transporta no tempo, isto tem tudo portanto este desenho e os outros desenhos também, este aqui por exemplo remete para a gruta para o jardim de Camões e para a gruta neste aqui temos uma taça de massa de noodles que todos nós gostamos de comer ou pelo menos a maior parte e depois vocês podem ver que os oito e os nove estão sempre presentes eventualmente um sete porque tem a ver com o dezessete que era o andar onde eu vivia o décimo sétimo A e pronto e estes momentos são muito íntimos são meus mas também vamos lá para mim às vezes nós pensamos para uma pessoa que faz isto será fácil ou difícil é dificílimo porque eu estar aqui convosco e a dizer estas coisas tão íntimas fazem parte do meu passado os momentos que me deram tanta alegria que me marcaram a minha vida é difícil e para mim foi demorou muito para eu perceber que se calhar podia partilhar com os outros as emoções porque sempre gostei de desenhar sempre gostei de rabiscar e sempre gostei porquê? porque a minha avó materna e o meu avô eram pintores e desenhavam também portanto esse lado ficou em mim e esse lado muito especial acaba por correr não é? a nossa vida e fica para sempre e eu acho que em Macau fui tão feliz em Macau com os meus pais com os meus irmãos que depois ao longo dos anos essas coisas quando nós vamos ganhando mais sabedoria e vamos crescendo e vamos tendo mais idade aí é que damos conta o que é que é verdadeiramente importante na vida não é? esses momentos ficam para sempre os momentos que nos deram alegria que nos fizeram crescer e depois penso olha se calhar transmitir e mostrar este lado emocional de uma jornalista que supostamente não tem coração ou pelo menos faz as reportagens de uma forma tão imparcial e rigorosa se calhar até interessante porque não? se calhar há pessoas que não vão achar interessante mas pronto se calhar há outras que vão achar interessante porque também têm este lado não é? todos nós temos um lado profissional um lado muito sério mas depois um lado de ternura de amor de afetos de emoções e precisamos tanto dele para viver pronto é um bocadinho os desenhos são isso mesmo portanto são momentos histórias do meu Macau e o poder dos números está lá sempre porque os oitos e os novos não largam para onde eu quero que vá estou sempre com o oito e o nove seja o andar seja às vezes até dou por mim e quem grava com câmera sabe que é uma coisa que é terrível que é chegar ao fim da reportagem e dizer é pá quatro quatro não não pode ser mete aí mais uns segundos para ter oito portanto os oito e os nove não me largam mesmo e pronto e temos aqui este aqui por exemplo temos o avião e isto tem a ver com a partida não é? porque os momentos de partida nós as despedidas para nós em Macau era ir e vir e dizer adeus todos os meses mas era quase quer dizer vinha cá de férias estava com os pais no quentinho da casa e quando de repente damos por nós pronto tenho que ir embora para a universidade outra vez e depois era rir para a mãe não ver que estamos tristes não é? para a mãe achar que estamos não está tudo bem não há problema nenhum e depois chegamos ao avião e com a almofada na cara portanto isto tudo faz parte acho eu de todos nós que vivemos aqui das pessoas que continuam aqui também sabem o que eu digo quando o ir com vontade de ficar o ficar com vontade de ir isto é tudo um misto de emoções pronto série de dez desenhos não sei se tiverem mais dúvidas mas acho que não que até já já me emocionei tudo não sei se quiserem perguntar mais estão à vontade aquela da gaiola que é o da gaiola sim que é o emblemático não é? para criar mais mistérios porque a gaiola? porque a gaiola porque então a gaiola é comum nós vermos não é? velhotes e sem ser velhotes em Macau hoje em dia acho que ainda continua a acontecer nos jardins a passear os seus pássaros e aquilo que eu pensei foi o pássaro o pássaro é livre na verdade o pássaro está livre porque já saiu da gaiola o pássaro é amigo do homem portanto e está no ombro dele mas o que ele quer ali é com a sua gaiola apanhar sorte e ter sorte não é? e muitas vezes o pássaro representa muito o trazer de sorte não é? portanto e é um bocado esta ligação que eu quis transmitir a gaiola pode estar aberta para o pássaro entrar e sair quando quiser e a sorte também umas vezes temos outras vezes não umas vezes escapa-nos não é? mesmo com gaiolas tentamos guardar a sorte na gaiola e ela foge na mesma pelos buracos portanto foi um bocadinho sempre com o oito e o nove sempre com os oitos e os novos porque os oitos e os novos trazem sorte aqui temos por exemplo o vendedor de flores que não são flores são oitos e novos porque as minhas flores neste caso e com o bebê claro depois não sei se já perceberam que eu adoro fazer as pernas e os pés todos assim e desconstruir muito ou seja a minha noção de dimensões do corpo humano são completamente alteradas eu adoro aliás eu lembro-me da minha avó dizer uma coisa muito engraçada às vezes eu fazia desenhos e ela dizia assim ai filha mas é se não há uma mão isso não parece nada uma mão ou um pé eu dizia ai mas eu gosto assim porque ela desenhava com o rigor não é? eu gostava do rigor ali temos por exemplo duas meninas que contam segredos uma à outra ao ouvido ao ouvido claro exatamente e a sorte bate para as duas exatamente sim a sorte bate quer a uma quer a outra porque são amigas portanto quem tem amizade quem tem bons amigos tem tudo depois ali temos o Yamcha do 8 e do 9 é um casal de namorados vamos lá está a celebrar ao celebrar portanto claro que tem que ter um 99 e que tem que ter uns novos presentes na sua celebração ali aquele é a parada dos 9 é um desfile de novos eles estão vaidosos e mostram-se numa terra que é Macau e depois tem ali uma Le Munchah por exemplo uma Amine e outros elementos que tem a ver com Macau uma mesa onde está toda a gente a comer ali é o Smoking Night tem a ver com o ópio tem um lado ali mais de este aqui tem a ver também com alguma o fumar do 9 as duas faces as duas faces exatamente isto tem a ver eu não sei porquê eu gosto eu acho que nós temos sempre lá está os tais dois lados o lado mais sério e o lado mais emotivo e daí também tem sempre os dois lados ou seja há um lado que nós mostramos a toda a gente e há outro que não mostramos a toda a gente e tem a ver com isso e agora passamos a ver sim sim claro é mais complexo pois este aqui é este é uma série de momentos de Macau e de eu em Macau eu quando ia para a escola por exemplo aqui aqui sou eu aqui sou eu ir para a escola isto tem tudo a ver com pessoas vendedores e pessoas que passavam a gaiola exatamente a gaiola dos pássaros as pessoas que passavam na rua as mães com os bebés ao colo o 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 que é o andar onde eu vivia, no Alain de Garra, está sempre presente também. Este aqui também é um vendedor, um vendedor de oito e novos. Eu gosto muito de vendedores ambulantes, confesso, é sério, gosto muito. Acho, tenho um fascínio, um bocadinho, é curioso, às vezes dou por mim a pensar, mas porquê que eu estou sempre com os vendedores ambulantes? Porque o vendedor ambulante, eu não sei, eu olho para o vendedor ambulante sempre de uma maneira se calhar diferente. Mas acho que é uma pessoa, ele é ambulante, ele anda pela rua, não tem poiso, é um nómada, quase. E depois ele tem uma tarefa árdua, porque ele não tem uma loja, não tem um sítio e tem que andar a tentar impingir, entre aspas, o seu produto. E é tão difícil vender na rua, porque as pessoas passam a correr, mas às vezes o vendedor ambulante não vende só coisas. Também pode vender magia, ou também pode ser um adivinho, não é? Ou pode ser uma pessoa que nos vai trazer sorte. Pronto, ali é o Grande Prémio, obviamente, não é? Pois. E eu pus ali um A e um C para o André Couto. Eu disse ao meu irmão, eu tenho que deixar aqui uma homenagem ao André, porque é uma pessoa de quem eu gosto muito. E o Grande Prémio também faz parte de Macau e da nossa juventude, não é? Ali são as Dancing Queens e tem a ver com as dançarinas do Crazy Parish Show, as dançarinas do Croatec, também com a sensualidade da mulher oriental e a maneira como faz parte também deste território, não é? Porque faz parte. E às vezes não é que não lhes dão a devida, não é o devido valor, mas parece que se quer esconder uma realidade que está lá. E a sensualidade e a mulher faz parte. Faz parte deste mundo. Ali do Mercado Vermelho. É o amigo quem conhece o Mercado Vermelho. Pois. Conhece aquele senhor que vende peixe. Ele vendia peixe e sempre vendeu. Era a pessoa em que a minha mãe ia lá sempre comprar o peixe. Aham. E depois naquele quadro há momentos que têm a ver só com a minha família, por exemplo. Há ali um que é a minha mãe, quando chegou a Macau, que foi comprar um triciclo para o meu irmão Pedro. E quando chegou ao pé do meu pai com o triciclo, disse, tão barato, 25 escudos. O pai, não, fizeste mal a conversão, não precisam 25 escudos. Portanto, era muito mais. Mas ela, na altura, achou aquilo baratíssimo, pronto. Depois há um outro momento em que estou eu e os meus irmãos numa mesa, em casa. O meu irmão mais novo, o meu irmão Miguel, partiu a cabeça. E o meu irmão Pedro ficou a chorar, preocupadíssimo. Portanto, são momentos que eu passei. Agora aqui nos desenhos, por exemplo, temos o vendedor dos bolos da fortuna. É o vendedor. Eu andei à procura dele por estes dias e não o encontrei. Não sei, ele de vez em quando... Se calhar já mudou, não é? Depois ali temos outra vez o mercado. O mercado vermelho. Depois havia uma senhora que dizia, e um senhor que dizia, mata a galinha. Era para matar a galinha na altura. Agora já não. É exatamente. Antes era permitido. Por acaso, eu quando cheguei lá pensei, percebi que já não existia. Pensei, ainda bem. Não, era um bocadinho cruel. Ainda bem que já não existe. Aqui também tem a ver com a minha viagem, a saída de Macau e ir para Portugal a estudar. Aqui sou eu. Mostrava a cara alegre, mas depois estava a chorar. Porque ia a estudar e pronto. Mas tinha que fingir que estava tudo bem, não é? Tinha que fingir que para os meus pais não se preocuparem. Ali é uma amiga minha, que é a Paula Machado. E eu, ela tinha uma mota. Eu nunca tive jeito para andar de mota e tenho medo. Mas ela tinha uma acelera e andava sempre na sua acelera. Então eu ia à pendura com ela. Memórias de Macau. Memórias de Macau, exatamente. Memórias de Macau, exatamente. Memórias de Macau, exatamente. Memórias de Macau. Obrigada. Obrigada.